Música Licenciado do cargo desde abril, quando assumiu a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, o vereador Leandro Ribeiro retornou à Câmara Municipal nesta segunda-feira, dia 12 de novembro. Ele falou sobre suas expectativas para a TV Câmara. Muita alegria, nós saímos daqui dia 9 de abril para prestar um serviço ao Estado de Goiás, assumindo a Secretaria de Desenvolvimento e agora retornamos ao trabalho do Legislativo para poder continuar contribuindo com a nossa querida Anápolis, com a nossa população. O que representou essa passagem do senhor pela Secretaria Estadual? A gente adquiriu bastante conhecimento, viu como o Estado funciona, como é um pouco burocrático o segmento de leis em todos os âmbitos. Nós estávamos numa secretaria fundida em seis secretarias e isso nos deu uma bagagem muito positiva e a gente espera usar isso agora aqui no plenário da Câmara Municipal para ajudar aí a nossa população. O senhor seguiu normalmente acompanhando as questões de Anápolis? Com certeza, até pegavam muito no meu pé falando que eu estava secretário por Anápolis, não pelo Estado, mas nós conseguimos destravar algumas coisas para o município de Anápolis, trazer investimento também para Anápolis que vai gerar cerca de 2 mil empregos diretos.